Música Música Foda me, follow me now Black Storm is in the house with your hands up Follow me, follow me, né? Já existe na palco com muito hands up Follow me, follow me, né? Pedra negra no espetáculo com muito hands up Follow me, follow me, né? Follow me, follow me, né? Follow me, né? Cabo Verdeano que vivia na Washington Que tinha stand de carro na Boston Que anda fim de semana de avião Carro roubado e joia à primeira mão Esse negócio é ganho e tem conexão Que o pai já fala, aí ele é taliban Tira o cara Pam-pam, pam-pam Eita, pam-pam-pam A LESLA tá bem com o faca com o machinho E eles bem no mundo fez bem arranjos tribilinho Que tem problema, mim também bacholinho Tá na Escócia na chão, se marquem fosse ding-ding Minha mocha, um gatinho e um canhão puxinho Língua que não se fala é que é mandarim Guatobim, Coutinho, crioulo sem latim Blackstone, Zambaruã Não diga Follow me, follow me, né? Blackstone is in the house, put your hands up Yeah! Follow me, follow me, né? Jays Vista na palco, put your hands up Yeah! Follow me, follow me, né? Pedra negra no espetáculo, put your hands up Yeah! Follow me, follow me, né? Follow me, né? Follow me, né? Follow me, né? Eu não consigo imaginar como seria esse mundo sem a música Sem as suaves canções de Ninar Sem Lura, sem Narina Eu não consigo imaginar como seria esse mundo sem a música Sem morna, sem coladeira Sem Nil Julopo e sem Pantera Let's go! One time, get down Subentô, maturú, quer guiminte Darra bem, tabu Untapoi, praia, tá estremecê One time, get down Subentô, maturú, quer guiminte Darra bem, tabu Untapoi, Lisboa, tá estremecê Follow me, follow me, né? Blackstone is in the house, put your hands up Yeah! Follow me, follow me, né? Já insista na palco, put your hands up Yeah! Follow me, follow me, né? Medra negra no espetáculo, put your hands up Yeah! Follow me, follow me, né? Follow me, né? Follow me Nu bata, vai nu bata Libra, curou bradiça Moda fibra Casca banana, pa não desliza Nons, nu vai sorrir pra riba Não conseguem eliminar Viticeira, pedibobra Satanás, ingoé de corra Trezbo é pra leão de troca Nu bata, vai nu bata Libra, curou bradiça Moda fibra Casca banana, pa não desliza Nons, nu vai sorrir pra riba Não conseguem eliminar Viticeira, pedibobra Satanás, ingoé de corra Trezbo é pra leão de troca Seja só, é pra leão de troca Tá, não desliza Son, depois do tempo de troca Tempo de troca O tempo de troca O tempo de troca Obrigado.